Vem que eu preciso te mostrar uma coisa e eu preciso te falar uma coisa também. Tá bom, mas vamos rápido pra gente voltar pra tarde, porque... Importante. Tá bom. Tá vendo essa caixa? Aqui tem algo muito importante pra mim. Foi da minha mãe. E agora eu quero que seja seu. Ai, Alan, que isso? Espera. Eu ainda não terminei. Suzana Eisen. Você aceita se casar comigo? Claro que sim. Ai, não. Aceita esse anel... Como prova do meu amor. No Brasil é direito. Ai, meu amor. Ai, amando. Que lindo. Mi amor. Eu te amo. Amor. Obrigado.